O pôr do sol no cimo do magano, com desmorece a deslumbrante luz, onde a imagem do Cristo Redentor estende os braços para os céus azuis. Aos últimos gorjeios maviosos das aves, despediu-se do dia. Que original painel desenrolando, que paisagem romântica irradia. O pôr do sol no magano, ao meigo olhar de Jesus, é celsamente pregado. Nos braços daquela cruz tem mais amor, mais poesia, mais fulgurante magia, ao toque da ave maria, enquanto o sol perde a luz. O pôr do sol na crista do magano é comovente, é fascinante, é lindo, encantador, dulcificante, augurto, é de ináudito resplendor infindo. Envolve as fontes, embalsama as flores, envolve o campo, envolve a natureza, segreda as lousas dos antepassados, num misto de saudade e de tristeza. Enquanto o crepúsculo erra, em cima daquela serra, do painel que ali descerra, ninguém desvenda o arcano, quando é a própria realeza da magistral natureza, revestindo de lindeza o pôr do sol no magano.